Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e hoje é um vídeo, desabafo, é um vídeo que vai ajudar pessoas que estão produzindo conteúdo no início da carreira, youtubers, instagramers e todo mundo que está querendo levar sua mensagem para mais pessoas. A ideia é que eu explique um pouquinho dos perrengues que eu vivo e vivi no iniciozinho da carreira. Eu ainda acho que estou no início dessa jornada, tem muita coisa aí pela frente, muitos ciclos que eu vou ainda abraçar, mas a ideia é te ajudar a seguir em frente com resiliência, porque não é simples, não é algo que você vai acordar todo dia e vai olhar um vídeo ali que não vai ter necessariamente milhões de views e você precisa seguir em frente. Então fica aqui comigo que a gente vai trocar uma ideia boa sobre esse assunto. E eu sei que tem uma galera aí que me segue que está nessa busca de um projeto com mais impacto, mais alinhado com seu propósito, mais alinhado com seus valores e essa reinvenção eu vivi há alguns anos, quando eu larguei uma carreira corporativa, era diretor da L'Oreal, antes disso era profissional, atleta, fui campeão mundial de vôlei de praia, então eu tenho vários ciclos de reinvenção na minha vida e hoje um dos grandes componentes dessa minha nova carreira é a produção de conteúdo. E a produção de conteúdo eu venho estudando, falando com muita gente que está nessa jornada aí há anos e tem alguns pilares básicos. Todo mundo fala a mesma coisa, esse é um jogo de longo prazo. Então se você está entrando aí na produção de conteúdo, está se tornando um influenciador, está querendo levar sua mensagem para outras pessoas, para impactá-las de alguma forma, não ache que vai ser de um dia para o outro que você vai viralizar, que você vai se tornar uma pessoa aí com uma grande voz, com uma grande autoridade, você precisa construir isso. E a construção ela demora, ela exige muito esforço, ela exige muita energia. Quanto mais energia você botar, quanto mais verdade você botar no projeto, também mais fácil vai ser passar por esse período aí, porque é uma coisa simples, se você faz um vídeo por mês ou um vídeo por dia, fica claro aqui qual a diferença do seu crescimento. Então energia, esforço e investimento, e aqui não estou falando só de grana não, estou falando de tempo, que é o nosso bem mais valioso, vai ser fundamental para você crescer nessa jornada. Então o primeiro ponto é realmente energia, é esforço, é dedicação. O segundo ponto é consistência, porque não adianta você só dar um sprint e fazer isso durante um mês e depois não postar mais nada. Então é melhor você conseguir distribuir com uma frequência consistência mais contínua, numa consistência maior, em vez de fazer 30 vídeos num mês, você pode fazer aí durante X meses, um vídeo por semana. É melhor porque assim as pessoas vão desenvolver um hábito e vão saber que tal dia, tal horário vai ter vídeo novo, o que leva para um outro pilar muito importante, que é a autenticidade, que é a originalidade. O quão único você acredita que é hoje na sua estratégia de conteúdo. Você precisa realmente encontrar a sua voz, desbloquear os seus bloqueios criativos, botar o seu gênio criativo para cantar, porque se você simplesmente replicar a mesma fórmula de várias pessoas que estão fazendo aí algo com sucesso, você vai ser um clonezinho, mas sem a autoridade dela, sem a antecipação que ela teve aí de anos já na estrada. Então não tente clonar ninguém, você pode até se inspirar, roubar que nem artista, mas não replique exatamente uma pegada, um estilo ou um tipo de conteúdo que você está vendo no vizinho, porque isso daí não vai ser sustentável. Então além da autenticidade, da originalidade, você precisa ser verdadeiro. Hoje em dia as pessoas sabem o que é verdade ou não. A transparência da internet é gigantesca, então se você mentir uma coisinha ali, omitir outra ali, isso vai voltar para você em algum momento. Uma coisa que pode te ajudar também, tente falar das suas paixões, daquilo que se você tiver que fazer 500 vídeos, você não vai se desanimar, você não vai deixar a peteca cair, você não vai ficar entediado. Então trabalhe sempre com as suas paixões e se você puder envelopar esse seu conteúdo de uma maneira que seja mais nichado, no sentido de não falar de tudo sobre tudo para todo mundo, porque quando você fala de tudo para todo mundo, você não fala para ninguém. Então não tenha medo de nichar, de falar para um grupo muito específico, porque quanto mais específico, mais engajamento você vai ter. Outra coisa também é quando você tem clareza desse nicho, dessa audiência, fica muito mais fácil você identificar as dores. Então responda essas dores, responda as objeções, responda as aspirações e sonhos dessas pessoas, aí fica muito mais fácil de criar conteúdo, não só da sua cabeça, porque eu quero falar sobre isso, mas é um conteúdo que ajude essas pessoas a atingir algo na vida, que é o que a galera chama de conteúdo help, que é um conteúdo mais informativo e tal, mas você pode ter conteúdos mais inspiracionais, com conteúdo hero, que a gente chama, que é aquele videozinho curto que você vai ver e vai falar uau, que é bem apegado a canal off, que você vê ali o conteúdo e você fica pirando naquelas imagens lindas, daquele sentimento que o conteúdo te causa. E tem o conteúdo hub, que é um conteúdo mais cotidiano, que vai trazer ali as suas mensagens-chave, vai reforçar o seu posicionamento de marca, você precisa pensar em marca, em estratégia, em marketing, isso tudo é muito importante nessa sua jornada, e você só precisa de mil pessoas realmente engajadas e fãs de verdade sua para ter um negócio sustentável, então cuidado com essas métricas de vaidade aí, que é ter um milhão de fãs, um milhão de curtidas, fãs não te trazem sustentabilidade financeira, curtidas não pagam as suas contas, então é muito melhor você gerar valor para um grupo restrito, para um grupo super engajado, que vai em algum momento, depois de você gerar muito valor para eles, talvez quando você oferecer um serviço, um produto, eles vão te abraçar porque confiam em você e já viram todo o valor que você gerou, então foque nesses mil. E tem outro ponto que provavelmente vai te acompanhar nessa jornada, que é a questão dos haters, quanto maior impacto você tiver, mais hater vai aparecer na sua vida. Eu sou muito seu hater. E é normal, essa galera talvez não esteja num momento aí de maturidade espiritual, para entender que não vai gerar nada chegar lá e te mandar uma mensagem negativa, algo que vá te magoar, e eu sei que quando aparece uma mensagem dessa, pega, magoa, pode te desestabilizar, mas você precisa entender que essa galera está gastando tempo primeiro consumindo seu conteúdo e depois gastando mais tempo deixando uma mensagem negativa para ti. Então não vale a pena dar atenção ou gastar energia com essa galera, isso você nunca vai poder controlar. Você pode fazer o vídeo mais lindo, com o maior amor do mundo e vai ter alguém que vai apertar, quando alguém te vê, eu às vezes paro assim pra pensar, cara, tipo, nem é do meu, né? Eu vejo vários vídeos assim, maravilhoso, uma mensagem incrível, o cara, porra, deu um gás absurdo, uma puta edição, tá lá gratuito e vem alguém que bota o negativo. Se não curtiu, tipo, ignora, tá de boa, mas vai ter isso, então não se abalhe, porque faz parte, você nunca vai conseguir controlar isso. Então foi o vídeo não apegado um pouquinho, mas freestyle e tal, espero que tenha curtido aí, tenha gerado valor para você, se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário e se você curte esse estilo de vida e esses temas aqui que eu estou trazendo, me segue lá no Instagram, arroba Ian P. Borges, porque eu venho falando muito de hacks diários para reinvenção de carreira, reinvenção de estilo de vida como um todo, faço lives direto por lá também. Se você curte podcast, assina lá o podcast, seja no iTunes, seja no Google Podcast, seja no Spotify, no Stitcher, Lifehacker Talks, porque assim você vai ver outras histórias de lifehackers que vem se reinventando aí para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, vai lá, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada no futuro e eu venho falando muito desse conceito da vida exponencial. Então dá uma olhada lá, porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa de valor, beleza? Até a próxima!